Agradecer aqui a Kepweber pelo curso dado ali de equipamentos, qualidade de trabalho, agregando conhecimento ao nosso trabalho do dia a dia. Muito obrigado Kepweber. Eu achei o programa muito interessante, o evento acrescentou bastante, principalmente saber sobre os processos de outras empresas, de outros clientes, agregou muito essa interação entre os clientes, até mesmo para entender se os nossos processos estão de forma equivalentes ou superiores ou inferiores, sabendo que os produtos da Kepweber tem muito a acrescentar na nossa performance.